Joga uma coquininha também, Paulinho. Vai ficar bater punheta em vez de namorada, desgraça. Não sei se Deus que vem do meu Deus, ele não quer. Bora, tá? É da final, o coração tá até separado. Vem que o meu senhor já tá batendo aqui, né? Ó. Já chapa ela? Bom, gente. Ó o cara, ó o escarpa. Também dá. Olha aí, meu ganhão. Chuta daí, dança. Vai marcha, senhor. Joga nada. Vem, chuta a bola. Boa, Paulinho. Vem a bola. Pra quê, senhor? Bota, Paulinho. Aí perde a porra da bola. Ah, Paulinho vai cair o trem todo. Vai cair o peso. Vai cair o peso. O cara é muito mole, papai. O time da frente vai... Feste esse negócio. Tornei lá, que é bom demais. Agora que esse time lá fora, uma coelhinha, danada. Olha lá. Bota lá no vento. Pô, Deus do céu. A bola tá lá na frente. Esse é o manhã mole. Tá, eu não sei. Teste que fazer uma guerra na frente com Deus, senhor. Aí também não, né? Que tá, né? Troca aqui no... Então, ué. Não atira ninguém lá, hein? Na lateral. Não atira nem... Ninguém foi no grande, meu. Boob. Arrobes, que bosta. Que índio falta o desenho lá de casa, viu? Aí não, pisco não é com a perna a vocês, ué. Ah, piscina a perna. Foi, piscina. O que faz? O que faz? O que faz? Não aguarda o Hulk de jeito nenhum. Não aguarda o Hulk de jeito nenhum. Todo dia que eu já peço a perna, do Hulk. Tama tudo pra você agora mesmo não dá a volta. Já pros EREM, justamente pra isso mesmo. Caral, olha lá. Olha a boa aí, Vitão. Não aguento isso. Tem mole de mal, Paulinho, que ultimamente Paulinho tá com engasso na perna que eu vou te cantar. Tem uns 10 parafusos na perna de Paulinho que não tá deixando isso aí. Vagado demais, a saída de bola atrás. Muito devagado, senhor. Paulinho tá mal mesmo. Vamos ensinar ano que vem. Volta melhorzinho, viu? Ah, não é possível não, senhor. Volta no outro, vai dar não. Não, mas eu sei que não dá. Não dá, não adianta não. Vai dar não. Não vai dar nada no Hulk. Esse jogo não vai dar falta nenhum no Hulk. Os velhos, os velhos que eu tenho que falar com vocês, tudo isso é Everton. Tem alguma coisa errada nisso. Joga aqui embaixo, gente. Joga não. Mas fica esperando o quê, Hulk? Vai no cara, meu filho. Os gaios não pressionam. Os caras estão desanimados pra jogar. A Hulk, gente. Vagadeza. A Hulk também tá numa anca de nada. Não quer nada com a dureza, senhor. Bora. Ah, vai deixar. Até virar, você mantiver. Dá uma de bunda dele, não deixa ainda. Ô, me escapa. Ah, escapa. É mais baixo. Domina a bola, meu filho. Primeiro aí. Ah, até a limpeza não toca. Na obra tá apertando que eles voltam pro boleto. E aí, gol, porceta. Aí, gol, porceta. Aí, gol, porceta. Espera em perdimento. Espera em perdimento. Espera em perdimento do cara. A defenda parou para trás. Tá aqui parinho, porra. Anda lá no cú, senhor. Vamos logo, senhor. Vamos, Rubi. Nossa senhora. Tá de vida demais. Lá para as coisas do vestiário, só deu o espírito até para o campo. Milito não faz porra nenhuma no time. É, só mano sem tudo. As vias são até com a mão na cintura. Nossa senhora. 2 a 0 é muito difícil demais. 2 a 0 é muito difícil. Enquanto ficar nessa moleza aí não vai para a frente. Pousa! Vou com essa burra, né? Por que eu não tenho a moedinha? Meio de ninguém mesmo. Acabou o primeiro tempo. É, filho. Eu não vou na escola, na Copa do Brasil. Fala, rapaziada. Dando uma pausinha no vídeo aqui para a gente falar sobre a KTO, rapaziada. Patrocinadora master aqui do canal. Você que não conhece a KTO aí, não tem seu cadastro. Lá tem as melhores odds para você fazer sua fézinha. O link vai estar na descrição, então não perde tempo. Clica. Muito simples e fácil. Faça seu cadastro lá na KTO. E tamo junto demais, rapaziada. A minha família já sai na correria. Que que é isso, ó? Segundo tempo vai dar a nós agora. Se eu quiser. Não, Jesus. Pelo menos um golzinho. Que que o gol tá falando aí, senhor? Bem chatinho também, não é? Fala não, senhor. Puta que pariu. Bem chatinho nisso. Insuportável, senhor. O que é isso, gente? Não é possível não, mano? Não tá impedido? Tá doido? Falou que é Flamengo, meu filho. Falou que é Flamengo. Você pode esperar. Tem um roubo no meio. Falou que tem Flamengo. Tem roubo no meio. Falou que tem Flamengo. Fala pra você ver. Que buceta. Por que ele não foi com ela embora? O cara não fez calçado aí. Lá não fez calçado aí. Lá era falta. Ah. Ô, buceta. Vai pra frente, carai. Milito no meio do Paranelo. O homem tá agachado lá. O homem que ele tá caçando agachado, senhor. Que peixe não ganha. Os caras, filho da puta, filho de uma égua. Mas eu gostei do que fazia. O gol saía. Ah. Pelo amor de Deus. Nossa senhora. Ah. Perdeu. Perdeu, Otávio. Essa desgraça. Vai ser ruim assim lá longe. O homem tá bem agora. O homem tá bem com o Fausto Neto. Pra fazer falta pra nós. Ah. A voz não fica ali. Não. Não fica ali. Continuando. Continuando. Tem que ter tratado, carai. Ah. Aos é do centro do Alonso também. Ah. Tamar no cu, Alonso. Ah. Vai voltar pra que a sua desgraça desse cidadão, ó. Desgraça. Eles vão dar uma coelhinha também, hein, Paulinho? Vai pra bater punheta e mexe na bola, desgraça. E vi que eu te colocado o Rubis, não, senhor. Tivei esse caso contigo que eles comprou uma arena na esquerda. E aí vão o Rubis, não, senhor. O jeito que eles apertou a gente, aperta eles também, hein, gente? Aí, ó. Vamo, Hulk. Chuta. Ai, a arena. Olha, ele tá ligacinha nessa desgraça. Cruzamento do Paulinho. Chegou pra jogar escrava. Perante aí, ó. Agora, o que mais pega a bola, né, é o... É o... É o... É o... É o... É o... É o que eles votam aí pra estar. Não é tanto pelo outro time, não. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Só um. Só um salvado aqui. Dá o cartão aí agora, buceta. Olha lá. Tem que ir dar o cartão, mano. Tem aquele cara mais do Ronaldinho com a última, não, pá. Acabou. Boa tarde, o Ronaldinho Gaúcho e o Chijô. Acabou. Me deixa aquilo mais na fase da terra, não. Essas boças que tá aí não resolve mais nada, não. Escava, Paulinho. Tentou botar na frente. Essas boças que nem resolve mais nada, não. Nossa, que pariu, hein. Pai do céu. Chegou. Olha lá. Ninguém vai não. O Paulinho dormindo aqui. O cara indo com a bola e o Paulinho dormindo. Vai voltar. Cadê essa bosta? Olha lá. Você vê. Mostra que hora, bicho. Mostra. Peguei o Paulinho hoje, hein. O cara faz gracinha. O que precisa mesmo, faz. Eu fazia isso pra ele na hora. Ah, fazia mesmo. Ai, desgraça. Vai pro inferno desgraça. Quem foi? Tá xingando o Paulinho. Tanta raiva. Vai entrar Zaraty e o Otávio vai sair. Vai entrar o Alves. Você desgraça desse Alves. Esse... O Otávio. Graças a Deus. Você tem que comer banco desgraça. Alves. Ah, Zaraty. Puta que pariu. Você acabou de entrar, meu filho. Tá doido aí? Ah, tomando um rabo, su... Ah, Zaraty... Ah, Zaraty... Ah, Zaraty... Ah, Zitaty... O Flamengo... Está usando uma vaticidade dessa buceta lá. Ah, ó. Ela acabou de entrar, gente. Ah, pelo amor de Deus. Hum,biadeira mesmo. Tomar no rabo, su... Está tomando curso, gente. Os pais do Evaldi, tomando curso com a buceta, su... Paulinho, Rupo, também só de fantasia, Rupo. O Diego tá colocando ele. Olha lá. Agora é quem colocar... Sará, quem colocar todo mundo. Coloca sua mãe. Carotinho mal, ué. Negotiinho desse pra ser campeão de quê? De quê? Ah, mandar pra Paulinho não é o que ele tá mandando pra ele. Manda pra mãe dele. Ah, Luan Kardec. Sai uma bosta e tenta outra. Olha que cê vê que eles estão botando pra tirar. O Felipe tá doido hoje, ué. Não queima um abraço ali longe, ué. Tô pedindo a bola. Até parece que vai resolver alguma coisa. Ah, Luan Kardec ganhou de prazer. Para! Porra! Vamo caralho! Vamo caralho! Vamo caralho! Vamo caralho! Vamo caralho! Vamo caralho! Sai uma bosta e tenta outra. Sai uma bosta e tenta outra. Doido de que é fácil, ué. Se fizer o segundo nós vamos à loucura. Vai, vai. Se fizer o segundo nós vamos à loucura, que aí nós vamos na arena, e aí nós vamos entrar pra dentro dessas porra aí, ué. Vamo caralho! Porra! Vamo caralho! Vamo caralho! Vamo caralho! Vai dar, vai dar caralho! Se fizer o segundo aí nós vamos até mais na rua, cara. Se fizer o segundo aí já era, hein. Vamo lá, sucaralho! Cê acabou de entrar, menino! Porra! Faz! Faz o segundo! Vamo caralho! Vamo caralho! Tem que atacar aí agora! Vamo caralho! É! Vamo caralho! Ai, Paulinho! Paulinho, tem que acertar essa essa mina, entende? Tá precisando, tá precisando uma hora já, hein? Aí, tá beleza, parou de uma hora pra outra, acabou. Acabou, Paulinho, é possível, mas o cara acaba de uma hora pra outra, assim? Como é que um cara acaba de uma hora pra outra numa partida? Todas as partidas, Paulinho, que é nada com a dureza, senhor. Tem uma dele tomando o cu aí, ó, xingar aí, até pra achar, quer ver o seu vídeo aí e falar, não, o moço tá sabe xingando, xingando um dia fazendo dois gols. Ai, cê desgraça aí. Vamos, o cacó na buceta! Faz o gol! Ai! Nossa senhora, na hora, hein? Se passa, viu, dá? Nossa senhora, na hora! Aí, ó, a torcida acordou, é pra fazer o segundo agora, dá. Olha, cê vê, dá? Se passa, hein? Ó o Niko Kakaraka, hein? Xingando ele aqui, ó. O quê? O que que ele tá fazendo ali, gente? Não, ele não fica cruzando assim, negócio doido não, sô. Ninguém, né? Pô, cadê? O que eu escantei, dá? Escantei, ó, vou fazer, tem que fazer, caralho. Tá rodando, ó, peru. Tô achando que o Flamengo vai nem ver a cor da bola, viu? Acho que dá milhão, viu? Milhão, pra ganhar mesmo mal, dá. Parece aí, qual a cor do River Plate? Mãozinho. Ah, vida! Bora! Tem que dar... Nossa senhora, é difícil demais, sô. Nossa senhora. Uma moleza! Tá com a mão na cintura. Tá com a mão na cintura. Tá com a mão na cintura na zona, sô. Alisson, tentou atrasudar. Ó, o Rafael, olha na hora. Tem corrente, gente. Caralho. Caralho. É, Rafael Klein. É, dá três a um. É, tem que dar dois a um, que vem com os pênaltis. Vai dar. Não vão perder a fé, não. Já virou tanto jogo, já. Virou muito jogo. Eu acredito. Bora. Tá bom, daqui é isso aí. Vai. Aliás! Angels... Arigaiããão. Opa, papa, papa. Opa! 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 Arigaiããã mão! Opa!